O centro de testagem passou a receber uma quantidade de pessoas muito maior vindas das unidades básicas de saúde. Eu senti um distúrbio intestinal, em seguida dor de cabeça, um mal-estar e eu achei por bem procurar o UBS. E lá a enfermeira me conversou comigo e me orientou que eu fizesse o teste que seria o mais viável fazer os testes para tirar minhas dúvidas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o comitê estuda a possibilidade de abrir mais um centro de testagem para dar conta da demanda. Nos últimos 15 dias, o número de pessoas testadas triplicou. Hoje, atualmente, nós estamos fazendo, em média, 150 testes por turno. Então, 300 pessoas estão sendo testadas diariamente na cidade. A integrante do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 lembra que a população precisa ter a real dimensão do que está acontecendo. Ela afirma que os profissionais de saúde já estão sentindo os efeitos de tanta sobrecarga de trabalho. Muitos estão adoecendo. Por isso, é urgente que todos colaborem. Hoje, a gente já não tem mais como pedir, como falar sobre Covid. A gente vem implorar, enquanto serviço de saúde, que as pessoas permaneçam em casa. Porque nós estamos vivendo uma situação crítica e a gente precisa realmente contar com a população que fica em casa e que entenda que o Covid mata e mata muito.